Eu tô gravando o cara, eu vou me mexer aqui Eu vou me mexer aqui Poxa, poxa, poxa Pai, pai, pai Mantem, mantem Vamo me estourar não Vamo me estourar não, vamo mantê Só uma continuação Só uma continuação Obrigado por que vocês venham Tô preso até agora Pega no parruxar, pega no parruxar Pai, adianta Pai, adianta Paciência, mano, paciência Tem matemática, tem matemática, matemática. Fazer alta, o que vai acontecer agora? Precisa falar mais alto, precisa falar mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, tá baixa. Não tô pra amanhã, tá pra amanhã. Já pra ele tá chato. Tá pra amanhã, tá pra amanhã. Prestação, eu preciso que um de vocês do caracol puxe P1. Beleza, beleza. Caraca, tu tá embaixo. Tem caixa no P1 ainda. Tem caixa no P1 ainda. Vou dar um adeus, tá ligado. Bate do C4. Bate do C4. Bate do C4. Não, careca, tem cara na porta lá. Tem um cara marcando o verde. Tem um lado de fora marcando. Tem um lado de fora marcando. Bate droga e corre pra esquerda. Beleza. Beleza. Ele tá aqui em cima. Ó, quem tá aqui em cima na porta, vai mirar que não dá. Tá, não dá, não dá, não dá, não dá pra ver direito. Se quiser bater, vai. Se quiser bater, vai. Eu vou, eu vou. Eu desço pra bater. Eu desço pra bater. Vai um, vai um. Já arriscado, velho. Já arriscado, velho. Não vai perder. Eu tenho certeza. Passei. Passei. Contraço. Tem um milieiro. Tem um milieiro. Façam, careca. Matei um. Matei um, matei. Fala, boa, boa, boa. Passe o muç. Fala, u adulto. Desce, 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 cara. Desce, desce, cmas. Pula comigo n P1, 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 P2 Se quiser, você vai achar P2, você vai estar aqui em cima Eu vou pra 2 É, se estiver fora, na volta A primeira porta tem dois P1, P1 já foi P1 já foi, se ela for, P1 já foi Eu tô aqui em baixar Boa, 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 rapaz Acha foi todo mundo P1, ok Aqui é atrás da árvore Aqui é atrás da árvore Vai dar, vai dar, vai dar, vai descendo pra fora Tá na P2, atrás da árvore Tá na P2, atrás da árvore Aquele lá não, aquele lá tava morto Ai, tomou Ai, tomou Boa, já era Acabou, acabou É, nós Ganhamos Ganhamos, ganhamos Ae galera, porra Matei caralho, matei papo de 3 Agora que nós invita Pode lutear os nossos É só nós chegar que acaba É a tropa do Brasil É a tropa do Brasil, porra Ficou quantos vivos do nosso Ficou quantos vivos do nosso Caralho E as coisas da rapaziada que tá morta da gente Seria as coisas da rapaziada que tá morta da gente, mano Eu vou derrubar quando chegar na faca, beleza Tá aí agora, a gente sai Vamo tirar uma fotinho Galera Vamos tirar a facinha todo mundo aqui na meia Parabéns aí pra todo mundo galera, representaram o Brasil aí Na porta ou aqui dentro, no meio? Aqui fora, aqui na porta, aqui fora, aqui na porta, é Oxinho A barra de fora, a barra de fora, a comédia chocada